Um LP para o João Campos, João Campos tem toda uma história, Jader, cuidando de crianças aqui em Teresópolis, com a sua escolinha de futebol, 55 anos nesse trabalho. E eu brinco com ele, falo que é um homem de visão, porque tem a visão que ele não tem, porque ele é deficiente visual, ele tem no coração e no trabalho que ele realiza. São essas pessoas que fazem, que fazem uma cidade, que fazem acontecer as coisas, então a grandeza dessas obras, de todo esse envolvimento que ele faz, é que faz dessa cidade uma cidade melhor. Ok, Jader, pode? Um comentáriozinho aqui rápido. Eu como você, e posso falar você, nós somos Teresópolis Nato. Nós estamos muito envergonhados com coisas que vêm acontecendo em Teresópolis, no nosso município, que venham denigrir a imagem do nosso município, coisa que está acontecendo na vida política do nosso município, mas nós temos muitas coisas para agradecer também. E eu falo pelo esporte, que é a minha área. Agora nós temos lá uma subsecretária e uma pessoa qualificada trabalhando no esporte, como recentemente tivemos o Henrique Faria, tivemos a Giovana, que voltou à Secretaria de Esporte, essa grande mulher maravilhosa que é a Giovana, tudo que ela pega, ela faz com muita competência. Temos a Érica Marra agora também no esporte. Então, nós, Teresópolis Nato, a gente, principalmente na área do esporte, hoje a gente tem que esquecer um pouco a vergonha que a gente está passando pelos políticos corruptos, e a gente serrar fileiras em prol do nosso município. É isso aí. Porque temos muita coisa boa em Teresópolis, e temos muita gente boa com vontade de trabalhar. A gente tem que pedir ao Papai do Céu força para eles, para todos nós, porque Teresópolis não é feito só de lama, não. Teresópolis é uma cidade maravilhosa, e tem muita gente boa trabalhando com vontade de trabalhar. O pessoal está aqui junto.